Deus está aqui, Deus está aí. Aqui nós vamos construindo juntos um ambiente de fé que cura, que transforma, que traz alívio, porque nossa mensagem é de fé. Nossa mensagem é a palavra de Deus. Venha comigo. Nós estamos em guerra espiritual. Estratégias vencedoras, é isso que queremos, é isso que precisamos para uma vida vitoriosa. Eu disse para vocês que aqui nós teremos histórias marcantes. E hoje a conclusão da história de Parmeswar Tipsu, um mês hindu. Se você não acompanhou o episódio passado, convido você a assistir primeiro o episódio passado e depois você vai voltar aqui, porque vamos continuar uma história. A história de Parmeswar Tipsu, que estava à beira da morte. Um jovem que estava cercado pela maldade no paraíso. Aliás, ele mesmo intitulou o seu testemunho de maldade no paraíso. Ele morava lá nas ilhas Maurício. Era um hindu. A feitiçaria, o voodoo. Tudo isso o envolvia. E agora, à beira da morte, com um tumor, inclusive, ele foi visitar um feiticeiro que disse que ele morreria. A vida dele era muito curta. Foi para o hospital. Os médicos não puderam fazer mais nada por ele. Então, ele diz, quando após os cuidados médicos, voltei para casa, a morte me aterrorizou. Eu visitei um templo hindu, onde clamei por todos os deuses que conhecia, mas nada aconteceu. Fui para a mesquita e chamei pelo nome de Maomé. Ele não se apresentou. Então, gritei o nome de Buda, dizendo, Buda, se você é profeta de Deus, por favor, cure-me. Se me curar, eu lhe prometo. Eu serei um monge. Não houve resposta para a minha súplica. Nada funcionou. Então, pensei, talvez Deus não me conheça completamente. Não me ame. Nem se importe comigo. Quando voltei para casa, eu entrei em coma de esparmezoar. Depois, quando saí do coma, apareceu um homem. Um homem que veio da França. Ele estava visitando a ilha. Estava pregando o evangelho. Pregando o evangelho de Jesus Cristo. Ele disse, todos os profetas que você vem adorando, Parmesvar, estão mortos. Todos eles. Mas hoje, Jesus Cristo está vivo. E porque ele está vivo, Jesus é capaz de curar pessoas, resgatá-las, torná-las livres. Também meu cunhado, que tivera contato com o evangelho, me procurou. Orou por mim. Jesus ama você. Jesus ama muito você, disse ele. Jesus quer torná-lo livre. Quer quebrar todo o poder da feitiçaria na sua vida. Isso soa bom demais para ser verdade, eu falei. E se eu clamar pelo nome deste Jesus e nada acontecer? Bem, se você clamar, alguma coisa irá acontecer. Você não tem nada a perder. Ou você morre, ou Jesus cura você, disse o meu cunhado. Eu não tinha argumentos para contradizer o meu cunhado. Então, o acompanhei até uma velha igreja cristã e comecei a orar. Deus, tenho sido um hindu fiel e dedicado. Estou habilitado para muitos milagres, mas ainda não assisti nenhum milagre. Agora eles me dizem que se eu clamar por ti, Deus, em nome de Jesus Cristo, então você vai ouvir a minha oração. Eu comecei a gritar, Jesus, 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 Jesus. Falei com Jesus como se ele estivesse em pé ali na minha frente. Jesus, Jesus, eu ia dizendo, se você está realmente vivo e levantou-se da morte, se realmente me ama, eu quero que venha e me cure, me torne livre e me liberte dessa maldição. Eu senti um toque na minha cabeça. Agora eu sei que aquele toque foi Jesus no poder do Espírito Santo. Ele veio, quebrou a maldição e me curou milagrosamente de toda a enfermidade, livrando-me de dores e aflições. Hoje, eu estou bem e vivo porque Jesus Cristo vive para sempre. Pouco depois, eu procurei um médico para que me esclarecesse sobre o que tinha acontecido. A minha aparência mudara tanto que o médico nem me reconheceu. Quando me examinou, ele disse, você recebeu uma operação invisível. Quando o médico examinou os meus olhos, ele disse, você está com a visão perfeita, no entanto, você tinha um tumor no cérebro. Vamos ter que descobrir isso? O médico tirou cinco radiografias. Todas revelaram que eu estava com o cérebro saudável, perfeito, nenhum tumor e nenhuma cicatriz, nada. Depois que Jesus me curou, Jesus apareceu-me em um sonho. Há pessoas como você que estão morrendo, disse Jesus para mim. Vá agora e diga a estas pessoas que estão morrendo que eu me preocupo com elas. Diga a estas pessoas que eu ainda tenho o poder para curá-las, libertá-las, torná-las livres. Basta que clamem pelo meu nome e ficarão livres. Então, diz Parmesvar, eu tive minha primeira experiência numa visita a algumas vilas. soube de um homem que estava na cama morrendo. Eu disse para a esposa dele, Jesus Cristo ama o seu marido e ele quer curar o seu marido. No entanto, silenciosamente eu perguntei para Deus, e se eu orar por este homem e ele morrer, o que vai acontecer comigo? Fale então somente sobre o meu amor e eu o confirmarei na sua vida, disse o Senhor para mim. Fale, fale somente sobre meu amor. Eu orei por aquele homem. Na manhã seguinte, retornei só para encontrar uma cama vazia. Eu perguntei à mulher quando o marido havia morrido. Sorrindo, a mulher disse, meu marido não morreu. Depois que você foi embora, meu marido ficou curado, levantou-se, foi trabalhar. Meu marido está falando para todas as pessoas sobre esse Jesus Cristo que você veio aqui na nossa casa falar. Espalhou-se aquele testemunho. Muitos começaram a aparecer para ouvir sobre aquele milagre. Parmesvar diz assim, já vi mais de mil pessoas possessas pelo demônio serem libertas e mais de quinhentos hindus achegando-se a Cristo e recebendo Jesus Cristo no coração. Isto, claro, poderia levar as pessoas a gritar de alegria, mas os curandeiros ficaram furiosos. Estavam perdendo clientes. Eles tomam tudo que as pessoas têm, desde o dinheiro até as galinhas. Agora, Jesus tinha chegado ali naquela ilha. Jesus tinha chegado amando as pessoas do jeito que elas eram e tornando-as livres, livres do jugo. Sim, Jesus tinha chegado. Precisamos fazer alguma coisa com aquele homem magro, disse um dos curandeiros, quando se encontraram para tramar contra mim. Talvez devamos mandar mais espíritos malignos para maldiçoá-lo e matá-lo, disse um outro curandeiro. Então, eles lançaram pragas contra mim e todas e todas aquelas pragas se voltaram para eles como num bumerangue, apesar de eu não possuir uma Bíblia. Eu caminhei na verdade de Lucas, capítulo 10, verso 19, onde Jesus afirma que nos dá poder sobre o inimigo. Finalmente, uma das chefes dentre os curandeiros ameaçou que poderia assistir a uma de minhas reuniões e me matar durante a reunião. Uma noite, ela realmente apareceu, mas antes que pudesse me alcançar para me agarrar pelo pescoço, ela viu um gigante de pé na minha frente. O rosto daquele gigante de pé na minha frente estava brilhando como o sol. Chamas de fogo ardiam nos seus olhos. O olhar daquele gigante à minha frente paralisou aquela curandeira. eu matei cinco pessoas, ela disse depois que oramos por ela. Eu vim aqui disposta a matá-lo com as minhas próprias mãos. Mas de uma coisa eu sei, uma coisa eu sei, você tem muitos gigantes à sua volta. O maior deles pulou para mim e me assustou horrivelmente. Você gostaria de me falar sobre este gigante? Fale-me sobre este gigante. Sim, eu disse para ela, o nome dele é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Agora, aquela curandeira é ex-curandeira. Ela está fazendo a obra de Jesus Cristo na ilha. Ela recebeu Jesus Cristo como salvador e é missionária, conduzindo outros à salvação. Quando as pessoas vêm até ela para fazer feitiço, ela responde, fazer feitiço não é a resposta. Jesus Cristo, Filho de Deus, é a resposta. Desde então, mais de cem igrejas surgiram na ilha. Aproximadamente um a dois milhões de pessoas vivem lá e Deus está se manifestando de uma maneira muito especial entre aquelas pessoas na ilha. Finalmente, senti a manifestação de Deus me instruindo a começar a testemunhar pelo mundo todo. No meu percurso, eu fui até os Estados Unidos. Matriculei-me no Bible College at Christ for the Nations, o Instituto Bíblico Cristo para as Nações. Tenho presenciado muitos milagres acontecendo por todo o mundo onde tenho passado. Parmes Martipso diz assim, muitas curas, libertação. Tudo o que eu experimentei, eu estou contemplando agora acontecer com as outras pessoas. Um dos mais impressionantes milagres ocorreu no Novo México, onde parei quando viajava do Texas para a Califórnia. Ouvi dizer que um chefe indiano estava morrendo de câncer. Alguns homens da tribo me pediram que fosse vê-lo. Levantando as mãos, ele disse, sou chefe da tribo, creio no Espírito que fez o sol, o céu e a lua. Acredito que meus grandes ancestrais têm muito poder. E foi esse poder que eles me transmitiram. E prosseguiu falando sobre muitos deuses que ele conhecia, tentando impressionar-me. Parmes Martipso diz assim, então eu respondi, eu vim de uma tribo hindu. Eu também cultuava o sol, cultuava a lua. Também acreditava no Espírito que sopra o vento. No entanto, eu ouvi falar sobre o chefe de todos os chefes. E eu fui até este chefe de todos os chefes. Ele me curou, ele me libertou, ele me tornou livre. Então você saiu de sua tribo, disse o homem. Não é bom para um hindu mudar de tribo. Não é bom para um hindu estar morto, eu disse para ele. Você acha que seu chefe poderá ajudar-me? Ele perguntou. Sim, eu respondi, ele pode ajudá-lo. Então, eu orei por aquele homem hindu. e ele foi curado completamente. Quando perguntou o que deveria fazer, eu disse, junte-se a minha tribo. É a tribo de Judá e Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus vivo, o Deus de Israel. Ele é o chefe de todos os chefes. Junte-se a mim. Vamos servir a este chefe, Jesus. Quando fui salvo, não pude falar, mas agora passo tempos difíceis, sempre que mantenho a boca fechada, diz Parmesvar. Como foi maravilhoso ver aquele homem sendo curado e transformado, porque ele também aceitou a Jesus Cristo como Salvador. Eu fiz para Deus uma promessa. Enquanto houver fôlego em mim, falarei de tuas maravilhas, de tua bondade, da tua misericórdia. Parmesvar diz assim, pensei que estava mudando de religião. Contudo, vim a perceber que eu não estava mudando de religião. O cristianismo não é uma religião, mas é uma relação com o Altíssimo Deus por meio de seu Filho Jesus Cristo. Eu conheci Jesus. Ele libertou-me. Como poderei ficar calado? Pergunta Parmesvar Tipsu. Parmesvar diz, um dos meus versículos favoritos, é o primeiro de Isaías 60, que diz, dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Sobre a minha vida, finaliza Parmesvar, nasceu a luz, a luz de Jesus, e esta luz brilha em minha caminhada, momento a momento. Hoje, não posso me calar um só momento em dizer que Jesus pode curar, Jesus pode libertar, Jesus pode torná-lo livre, para sempre. Vale a pena deixar Jesus ser o seu chefe, reinar em sua vida para sempre. Que história maravilhosa de libertação, é uma guerra, uma guerra espiritual. Esta guerra só pode ser vencida em nome de Jesus, com o conhecimento da palavra. Parmesvar Tipsu, conheceu Ellen, na Inglaterra, casou-se e os dois hoje fazem a obra do Senhor. Parmes Par Tipsu, foi liberto, completamente liberto, é isso mesmo. Ei, você, mãe, que está me acompanhando agora, e gostaria tanto que seu filho, a sua filha, experimentasse libertação. Deus sabe por que estou falando isso. Saiba de uma coisa, o mesmo Jesus que libertou Parmesvar Tipsu, vai libertar o seu filho também. Seu filho ficará livre da maldição das drogas, seu filho ficará livre desta opressão, seu filho vai testemunhar a grandeza de Jesus Cristo que liberta, seu filho vai contar a história vencedora que ele vai experimentar. Por isso eu digo, a gente constrói aqui um ambiente de fé, essa é a verdade, nós estamos construindo um ambiente de fé, a libertação para você, a libertação para o seu filho, sim, a libertação, apegue-se a essa palavra, só o Espírito Santo sabe por que estou falando isso hoje. E se você está liberto, vive muito bem, sua família está muito bem, não tem nenhum filho com problemas, com as drogas, enfim, tudo está em paz. Então, agradeça a Jesus e se cuide muito, vigie muito. Isso mesmo, obrigado, Jesus, porque tu és libertador. Obrigado, Jesus, porque tuas estratégias são perfeitas, são vencedoras, são vitoriosas. Jesus, nós exaltamos o teu nome, finalizando o episódio de hoje. Obrigado, Jesus, porque libertas de verdade. Obrigado, Jesus. Amém, Senhor. Amém. graças a Deus. Essa história que compartilhei com vocês faz parte de uma antiga revista voz da Adonep, que tenho arquivada comigo. Aliás, muitas histórias de libertação. Obrigado, Adonep. que Deus abençoe o trabalho que vocês fazem. Até amanhã. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL